A cada semana eles estão renovando as estampas aqui, qualidade e as camisas baratas que você vai encontrar na Facínios e com pressão, gente. Eles sempre colocam preço bom porque é fabricante e tá sempre aí trazendo novidade pra gente. Jurandir, dessa semana, o que você vai fazer? Especificamente pra clientela dessa semana, tá? Qualquer dia, qualquer dia. A Facínios hoje faz uma promoção, só pra relembrar, tá? De segunda a domingo. Nós não fazemos mais a promoção só no domingo. É lógico que tem diferença de promoção do final de semana e durante a semana. Isso. Então a Facínios hoje trabalha na segunda, na terça, na quarta, ao domingo. Então, de segunda a domingo, qualquer dia da semana a Facínios não fecha, tá? Você vem na Facínios, compra uma camisa bonita com preço que ninguém tem porque nós somos a fábrica. Fazendo questão de frisar sempre. A Facínios é a fábrica. Então, por isso que ela tem preço realmente que ninguém tem na praça. Sabe o que me perguntam às vezes? É verdade mesmo aquele preço? Aquela... E a qualidade? Como é que é? Você pega na camisa, venha sentir de perto. É isso que a gente fala pra você. Então nós vamos... A camisa estampada você vai fazer por quanto essa semana? Essa semana, tá? Qualquer camisa da Facínios, qualquer uma, qualquer camisa da Facínios vai custar 10 reais, tá? Olha, pra você ter uma ideia, o preço da estampada de manga curta é 14 reais. Então nós baixamos pra 10. Qualquer camisa da Facínios nesse final de semana, durante essa semana, vai custar 10 reais, tá? Pode vir. Manga curta, qualquer camisa manga curta, 10 reais. 10 reais. Liza estampada, manga curta, 10 reais. Qualquer camisa, 10 reais, tá? É o pressão que eles colocam pra você. É o saldo que tiver na loja, tá? É o estoque que tiver na loja. Então eu falei, mas eu posso comprar semana que vem, daqui a 15... Não, é só o que tiver na loja. Tá certo. Porque eles estão vendendo muito, viu, gente? Então venha comprovar de perto a qualidade e o preço aqui da Facínios. Rua da Graça 476, a promoção nesse final de semana, ou melhor, nessa semana inteirinha só. Pro estoque que tiver na loja, qualquer camisa de manga curta, 10 reais. Qualquer camisa de manga curta. O telefone 220-3577. 220-3577, Rua da Graça 476, Bom Retiro. O bairro é Bom Retiro. Facínios.